E amanhã é dia de feira de adoção de animais aqui em Goiânia. Quem adotar um animal ganha suporte veterinário, vacinas e remédios. Uma espécie de adoção compartilhada. Se você pensa em adotar um gato ou cachorrinho, sábado pode ser a oportunidade ideal. A Vida Lata, organização dedicada ao resgate e cuidado de animais abandonados, promove a quarta vivência. Mais que uma feira de adoção, é uma ocasião em que 25 animais vão estar em um ambiente acolhedor, fora de gaiolas, para poder interagir com os possíveis adotantes. Os animais ficam soltos no cercado e a pessoa vai, convive com um, pega um, pega o outro. E tem aquela intimidade maior e sente se é o momento, se é aquele animal. Até às vezes está em dúvida, mas a pessoa saiu de lá, não, não é a hora, não é a hora. Cada um tem seu tempo. A novidade nessa edição é a divulgação de uma nova modalidade de adoção, a compartilhada. Nela, a família que adotar o cão ou gatinho vai contar com suporte veterinário e de vacinas e medicamentos enquanto estiver cuidando do animalzinho. A gente vai entrar com toda a parte veterinária do animal para o resto da vida, enquanto ele precisar. A pessoa entra com a casa, com o aconchego, o cuidado, o amor, até um cuidado maior que às vezes a gente teria, porque como tem muitos animais, a gente não consegue olhar individualmente. E a pessoa fala, nossa, esse animal aqui está sentindo alguma coisa. Então, ele até tem uma visão mais apurada só para aquele animal. Vale lembrar que esse tipo de adoção é destinada somente para aqueles animais que têm mais dificuldade em ser adotados. Ou por serem mais velhos, possuir alguma deficiência e até mesmo pelas características. Os que são da adoção compartilhada são os animais que são médio porte, pelo curto, caramelo, famoso caramelo e o pretinho básico. Essas pessoas não têm um olhar apurado para eles. No evento, o público vai ter acesso a fotos e informações sobre esses animais em um computador. E caso haja o interesse, é possível passar por um período de experiência. A gente já tem alguns pilotos, que a gente já tem uns dois ou três animais assim, tem dado muito certo. Muitas pessoas, às vezes, nem procuram a gente porque o animal não adoece tanto. Só que agora a gente vai fazer um acompanhamento anual de todos os animais. Fazer consulta e exame todos os anos para poder evitar alguma surpresa no futuro que poderia ter sido visto antes. Quem quiser adotar um animal pode ir amanhã na colônia de férias da EBM, que fica na Avenida Ricardo Paranhos, no setor Marista, entre nove da manhã e uma da tarde.